Já no tempo passado Já no tempo passado Mas já no tempo passado Estou a manhã Para que todo o fim Estivesse bem manhado Porque no tempo passado Todos dançam para manhã São duas chaves Tras montadas Ganham da tanha Do Passo bem do Porte São duas chaves Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Trás-me um plano, é a mais linda por agora no perfil Amém